Música Fala galera, beleza? Lian Van Han aqui Professor de canto há 11 anos e estudante de técnica vocal há 22 anos Estou vindo aqui, vocês podem estar chegando através do meu canal do Youtube Ou então através do site do Vinicius Almeida, que me convidou para fazer essa aula para vocês Um site bem bacana que tem aula de vários músicos e também a partir de áudio, aulas bem legais Então acompanha o site do Brother que é Show de Bola, produtor musical Vinicius Almeida Valeu? Então, hoje a gente vai falar um pouco de mix, ok? A gente vai falar de mix porque eu trabalho todas as minhas técnicas vocais baseadas no mix Ou seja, eu canto totalmente mixado o tempo todo Para que? Para que serve o mix vocal? Para trabalhar melhor o timbre Para a voz sair com uma coloratura bacana de timbre E também para facilitar chegar em algumas notas Além do timbre muito legal Chegar nessas notas com uma qualidade diferenciada Com bastante vibração, pegada vocal Que a gente fala no rock'n'roll Que a gente está acostumado com o rock'n'roll É um estilo vocal, meu estilo de lecionar É um estilo vocal baseado no musical da Broadway Um estilo vocal baseado no speech level singing Tem muita coisa tirada desse método sensacional do Seth Riggs Que é um americano show de bola Que inventou, né? Na verdade, ele inventou esse estilo E colocou à disposição de todos Uma maneira de se cantar plena Que ele sempre diz que Não existe limite vocal, né? Por isso que o nome do método é Speech level singing Dá para traduzir aí A ideia do que quer dizer isso Não tem limite Você pode cantar em qualquer tom Se você tiver a técnica correta Então vamos falar de mix vocal aqui Vou dar uma pincelada nessa aula aqui De cada mix vocal que eu faço, ok? Primeiramente eu queria mostrar para vocês Um mix entre voz de peito e voz de máscara Ou voz de peito e voz de cabeça Ao invés de você mandar, por exemplo Aquele agudo só na máscara Onde você... Perdão Só na cabeça Ele começar do médio na máscara E ir para a cabeça Como por exemplo Fica aquele timbre abertão, né? Ele está indo do médio ao agudo Da máscara para a cabeça Eu vou mixar ele Lembrando que Todas as técnicas que eu vou usar Eu preciso utilizar bem o apoio O apoio é tudo Então você vai Encher aqui A região do teu diafragma Intercostais e extensores da coluna Como se formasse um barril em volta As costelas ficam flutuantes A respiração em V Você enche de baixo para cima Aí você está apto De baixo para cima Nunca enche aqui primeiro Porque vai dar o quê? Vai forçar aqui a tua garganta Vai prender aqui o teu ombro Vai forçar a tua garganta Então libera aqui em cima Esteja bem relaxado Esteja bem aquecido Já fiz exercício de aquecimento Antes Procurem conhecer exercício de aquecimento Então o que eu vou cantar aqui Eu já estou aquecido, ok? Então vamos lá Puxou lá embaixo Enchou tudo? Enche agora em V aqui O pulmão para os lados Estou apto para soltar minha voz agora aqui Então eu vou utilizar o quê? Voz de peito Naquele mesmo tom do Que eu fiz lá em cima Só que eu vou mandar para o peito Pegada completamente diferente Voz de peito Só que eu vou mesclar Essa voz de peito Com a voz de máscara O que vai acontecer? Eu vou ressonar ao mesmo tempo Na máscara No céu da boca E aqui no peito Olha só Começando pelo peito Olha a diferença do timbre agora, galera Esse é o belting Esse é o belting vocal Ou seja Eu estou mandando para o peito E estou mandando para a máscara Só que eu junto os dois ao mesmo tempo Ao mesmo tempo que eu continuo ressonando no peito Continuo ressonando na máscara E no céu da boca Que é também A continuação é na cabeça Voz de cabeça O É isso aqui O timbre fica muito mais encorpado E bem mais colocado Nessa colocação de voz Esse aqui É Um exemplo para vocês De belting É a mescla da voz de peito Voz de máscara E voz de cabeça Ok? Ok Às vezes peito máscara Às vezes peito cabeça Dependendo da colocação que você vai colocar Vamos supor Vou dar um agudo Please Só aqui na máscara Para a cabeça Please 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 Agora eu vou mesclar Esse place aqui Com o peito Please 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 Lembrando uns quesitos básicos E super importantes aqui É que Você precisa da laringe baixa Ok? Laringe sua Aqui ó A laringe está aqui né Naturalmente quando você fala Quando você acorda de manhã Você está com a laringe fechada Na verdade Ela está alta né Aí você fica com aquela voz de preguiça Assim né Então está fechado No meio É quando você está durante o dia Quando você está durante o dia Quando você está conversando Com as pessoas Você está com a laringe Aqui ó No Média Tá É própria para se falar A gente conversa aqui Nessa Nessa posição Da laringe Média Agora a laringe baixa Nessa posição aqui ó É a posição também de Conhecida também como De radialistas De profissionais aí Jornalistas de TV E de rádio E também De locutores Você baixa a laringe Ela O timbre dela Naturalmente vai abrir Então vai facilitar Para você utilizar mais A voz de peito Ok galera Bem bacana não é Então você Tem que estar com a laringe baixa Então você faz uns exercícios De bocejo Para você baixar a laringe Faz soltando a voz mesmo Bocejou Laringe está baixa Legal Está bacana Joga uma nota na máscara Bem na máscara Joga bem para frente Aqui ó Bem na máscara Agora você vai mesclar Ela com a laringe baixa Os dois ao mesmo tempo Ressonância aqui Ressonância aqui Olha a pressão Olha a força da nota Um agudo Um extremo agudo Com a laringe baixa Desce Tá Para vocês terem uma noção Como é que funciona isso aqui Então isso é muito importante Essas dicas que eu dei para você A laringe tem que estar baixa Para você Sentir Toda a tua garganta Aberta Para a ressonância ser Total Laringe baixa A voz vai sair Mais aveludada Mais arredondada Você vai ocupar Todo o espaço Da tua laringe E aqui ó De toda essa parte Aqui também Desse eixo aqui Para vocês verem aqui Você ocupa toda a laringe E ocupa toda a articulação A nota sai toda aberta E aí você vai Com a laringe baixa Ressonando no peito E jogando aqui Para a máscara também Esse mix Aqui eu já fui Para um extremo Bem agudo Aqui eu estou mixando A laringe meia está baixa Só que eu estou jogando Para a voz de cabeça E também mesclando Um pouco de falsete Então não é mais só No céu da boca Não é só no céu da boca É lá fundo de garganta Né? É palato mole Entendeu? Só falsete Palato mole Lá atrás Agora falsete Com voz de cabeça Pegou? Isso aqui é a Super head voice Gente Super voz de cabeça Eu vou jogar o falsete E vou jogar com a voz de cabeça Também ao mesmo tempo Vou ressonar na região do falsete E ressonar na região de voz Em vez de sair assim Sai As vezes Quer dar até uma escapadinha Por quê? Porque a laringe sua Tem que estar totalmente aberta E você tem que estar ressonando Lá na campainha No palato mole E no palato duro também É o que eu uso no carry on So carry on There's a minute of life Which someday we may find Mais ou menos isso por aí Valeu? Deu pra pegar? Mega abraço pra vocês Rock and roll! 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 Obrigado.